Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos, gente? Como o tempo passa rápido, né? Como já estamos no final dessa temporada de The Curection. Hoje vamos falar do episódio 8, e o título é Nunca fique contra a família. Chloe treina Chris para a gravação de sua Masterclass. Dado os últimos episódios e o que tem acontecido, esse título deixa pensando assim na minha cabeça. Vai falar do Kanye? Vai falar do Scott? Ou vai falar de mais alguém? Trista Thompson. Pois é, meus amores. Eu espero fogo, gritaria e dedo no topa. Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupial, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes... Bom, você faz parte do ecossistema Moreiru. Você automaticamente se transforma em um cristal. E com seu brilho, a gente continua mantendo esse ecossistema funcionando. Começamos esse episódio na casa de nossa grande mãe, Mama Cris. Numa roda de conversa com as filhas Courtney, o cristal sem glúten, Kika, o cristal rabudo e Chloe, nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. E aí a Courtney tá com um semblante radiante. E ela conta que nunca se sentiu tão bem na vida quanto está se sentindo naquele momento em que ela tinha terminado aquele detox louco, que a gente acompanhou no episódio anterior. A Mama Cris falou assim, Nossa, eu não ia conseguir ficar sem cafeína, principalmente pela manhã. Enquanto a Chloe tá lá assim, por quê? A gente sabe que teve um tratamento muito exótico, né? O vapor na batera da Courtney. Na perseguida dela. Aí a Mama Cris. Ah, e aí? Você emagreceu? Nossa, a Mama Cris. Gente, pessoas assim de uma geração anterior à nossa, eu acho que eles têm muito essa cultura do tipo, e aí? Emagreceu? Não pode ter barriga. Pipipi, popopo. Minha família tem disso. Minha mãe, principalmente. Nossa senhora. A gente vai nos apegar, entendeu? Desconstruir. E aí a Courtney falou assim, Ai mãe, isso não era meu objetivo não. Perdi dois quilos sim, mas não era o objetivo. O objetivo é remover as toxinas do meu corpo e produzir um óvulo fértil. E aí eu fiz a terapia de vapor na minha Ione. Aí a Chloe, né? Ai, Ione, Ione, saudade da Ione. Não, é a vizinha Ione, não. Nossa, Ione é muito nome de vizinha, né? Mas é o nome que se dá para a perseguida. E aí a Chloe falou assim, O quê? Você acha que eu vou expor a minha chureca a isso? Chureca é o feminino de chureque. E aí a Courtney tá assim, Você pode colocar um vapor de rosas. E a Chloe, não. E aí vai para o confessionário, né? Chloe, você assim, já jogou algum vapor na sua churequinha? E ela, eu não sei para que que serve de verdade. E assim, uma chureca molhada parece nojento para mim, pessoalmente. E a Chloe ainda me solta um, Eu não quero abrir. Eu quero ela mais apertadinha. Ai, gente. A Chloe e os papos de chureca dela, eu amo. Aí a Courtney, assim, bem direto ao ponto, O intuito de tudo foi, Fizeram um monte de coisa saudável, Relaxaram, tiraram as toxinas do corpo, Transaram! E espero que eles tenham feito um bebê, né? Ao que tudo indica, Aqui do futuro, né? Que o tempo do reality é bem anterior ao que está acontecendo agora, Eu acho que vem bebê por aí. O sétimo filho dessa família unida. E assim, pelo que a Courtney estava falando, A fertilização in vitro é uma coisa bem tensa. Então eu até entendo todo esse esforço para pausar um pouco, sabe? A fertilização in vitro e tentar coisas alternativas, Com um corpo limpo e saudável. A única que falou que ia estar disposta a fazer esse detox, É Mama Cris, Que é as duas irmãs. A Kiko foi até embora. Que ela não quer ficar envolvida nisso, não. E depois, gente, troca para outra cena. Scott... Eu não vou explicar porque que o Scott fala assim. Já falei outras vezes. Resumindo, boca de chupa-ovo. Eu tô com a preguiça do Scott, Só com a garra pra ver. Ô, gente, eu jurava que esse homem ia se escafeder de vez nesse reality. Mas é o que a Chloe falou, né? É difícil os homens saírem dessa família. Vai só acumulando ali. Ai, será que o Pete Davidson também vai ficar? Porque eu não acho que vai durar não, viu? E se durar, nossa, eu pago língua com vontade. Porque, gente, nossa, eu tenho um ranço do Pete Davidson. Aí a Chloe vai lá, mostra a casa nova dela. Pipipi, popopó. E aí o Scott fala um negócio que, assim, girou uma chavinha na minha cabeça. A Chloe e a mamacris não só têm uma casa muito próxima da outra, como também é no mesmo lote, gente. Nossa! Elas estão passando dificuldade? Quer fazer casa no mesmo lote? É só dificuldade? Mas se bem que é muito família grande isso, né? Elas estão passando dificuldade, não. Elas não têm iPhone de botão? Aí o Scott vai lá e faz um tourzinho safado na casa da Chloe. Um tourzinho safado que, assim, só pra mostrar de novo o que já tinha mostrado no antes. E fazer render a dispensa da Chloe. Ô, Chloe, isso é tão interessante. Sua dispensa não precisa ser a coisa mais interessante que você tem na vida, tá bom? Mostra outras coisas, meu bem. É linda, parece um supermercado. Mas nunca, nunca que isso é viável no dia a dia. Por quê? Eu cisnei uns tempos pra trás de manter a dispensa toda organizadinha, assim, e tal. Mas, gente, a vida, a gente tem constante movimento. Querer essas coisas muito estáticas demais, essa busca incessante pela perfeição, não vai te levar a nada senão ansiedade. E eu já tenho bastante sem fazer essa busca, com essa busca, não estou caçando, tá bom? Acho que sim, a casa tem que estar organizada, mas milimetricamente organizada, estaticamente organizada, não. Eu aprecio a vida, e a vida é feita de movimento. Agora que eu já lacrei em cima da dispensa da Chloe, ela tem outra fala que... contraditória com o que ela tem dito. Por quê? A Chloe fala assim com a Scott... Scott, você sabe que eu malho, eu não faço dieta, eu não como para viver, eu vivo para comer. Ela vive para comer, e não come para viver. Ou seja, ela busca prazer na comida. Só que saiu um episódio de podcast com ela, que foi uma entrevista, né? Chama Not Skinny But Not Fat, o podcast. Nossa, a voz da mulher é muito irritante. Que ela conversa sem, mas naquele sotaque americano. Não dá muita preguiça, oh my gosh. E aí a Chloe fala assim, ai não, geralmente assim, eu passo a semana em restrição, e depois eu como uma coisinha ou outra que me dá vontade. Isso pra mim é dieta. Mas enfim, né? Tudo pra bancar legal no reality. Aí ela conta que vai no escritório da Mama Cris amanhã. Esse episódio todo foi uma grande publi pra Mama Cris. E combinaram com a Kiki falando sobre o Peach. Só pra não ficar assim, com tanta cara de publi. Mas a Mama Cris é tão safada, que essa Masterclass dela, ela já fez o post. A Kairi compartilhou nos stories. Ou seja, tudo programado. Como a Chloe tá bonita nas cenas de confessionário. Nossa, pra mim, esse episódio é onde a Chloe apareceu mais bonita. Inúmeros cabelos diferentes. Não só de cor, não. De comprimento também. Vários penteados. Eu amo ela com esse cabelo de cachorrinho. Não gostei desse brinco, mas gostei da blusa. E o Scott, ele tá extremamente maquiado, só que mal maquiado. Porque colocaram um negócio na boca dele, e aí ele tá todo rosado, e colocaram um trem aqui, ó, rosa escorrendo. Ai, eu tô uma preguiça dele, gente. Não me desce. Homem lixo. Aí ele fala assim, Ai, não vejo a Mama Cris há anos. Vim fazer mais um draminha, né? E aí ele fala que liga pra ela, e que ela deveria atender ele. Porque, gente, é um reality show. As pessoas atendem celular no reality show. E aí ele quebrou a quarta parede, pra falar isso. Scott, entenda. Você tem papel abaixo do terciário. Eu nem vou te dar essa moral, não. Você não tem direito de quebrar a quarta parede. Você não é nem próximo do que a Fleabag é. E a Fleabag foi quem inventou. Ela popularizou, né? A coisa de quebrar a quarta parede, que é olhar diretamente pra câmera assim. Eu faço isso desde o primeiro dia. Tudo bem que antes eu era mais tímido com a câmera, né? Aí eu conversava assim, e voltava. Voltava. Agora eu tô falando aqui, ó. Diretamente nos seus olhos. In your eyes. In your eyes. Isso é uma música, não é? Aí depois aparece Chloe Kika malhando. E aí, a Kika, gente, a Kika tá tentando forçar a coisa, a narrative, a narrativa de que o Kanye era lixo. Assim, eu entendo, né? Às vezes quando você termina, as fichas começam a cair. Quando você tá no olho do furacão, que é vivendo a vida de todo dia, as coisas ficam mais normalizadas, né? Você vai normalizando por causa da convivência, dos anos. Você faz uma vista grossa pros defeitos, principalmente quando o Kanye West tem assim muitas questões. É uma pessoa mais complicada. Aí agora que a Kika se viu livre de vez, que divorciou, não mora junto, não tem que conviver. Ela tá sentindo, assim, os efeitos de uma vida que tem paz. Entendeu? E ela quer deixar isso bem claro. Já falou que ele era desrespeitoso com a família dela. Agora tá falando que ela era babá dele. E a Chloe, a mesma coisa. Tudo isso surgiu por causa do... Scott. Que elas estão acostumadas a ser babá de homem. E que elas não querem mais isso. Chloe, espero que você arranje um homem muito bom. Sabe? Que te trate do jeito que você merece. Sabe? Do jeito... Que você gosta, né? De... Um... Né? Que te ame grandão. Tá? Que você merece. Que eu sei que você gosta. Pelo tudo que você já falou. E aí a Kika falou assim... Olha, eu quero um homem na minha vida que seja pra somar. Tá? Se for pra me tirar a paz, o sossego, pode ficar onde tá. E aí a Kika tá fazendo as novas regras dela, né? As new rules dela. Ela quer um homem tranquilo, divertido, que faça ela rir, que não dê prejuízo. Curtir o amor pelo amor, né? Não colocar ali numa relação outras coisas que só vão enfraquecer a relação. Eu entendo muito bem o que elas tão falando. Olha... Gente... Momento terapia aqui. Que eu gosto de bater um papo, né? Eu gosto de conversar. E aí é o seguinte... Por muito tempo eu achei que assim... O amor que você sente por uma pessoa... Ele tem que tá atrelado a várias coisas. Você tem que ficar cuidando dessa pessoa. Você tem que se anular por causa dessa pessoa. Tô falando de vários relacionamentos que eu tive, tá? Não é de um relacionamento específico, não. E aí quando você acha um relacionamento saudável, você fica... Meu Deus! Então é assim que tem que ser? E eu só fui descobrir isso depois de muitos anos de vida. Que bom que eu já descobri isso. E não poderia ser melhor. Entendo que assim... O histórico do Pete Davis não é lá aquelas coisas. Mas há pessoas e pessoas. E diferentes pessoas criam diferentes combinações. Às vezes, as pessoas realmente não são compatíveis. Mas quando duas se juntam ali e rola uma compatibilidade, ok. Tem homem que realmente não presta. Presta todos. Onde ele se enfiou, literalmente, deu errado. Aliás, todos os homens aqui, gente, são... Dessa família, são bem estranhos. Mas enfim. O que eu quero te dizer, se você está sofrendo mais do que amando, repense, tá? Essa relação. Porque realmente, ser babá de cônjuge não é uma coisa boa. Depois vamos para a Courtney, nosso cristal singleton. E aí, finalmente, eu achei que era só com a Chloe. Que ela desceu do carro, meteram uma câmera lenta, pipipi, pó, 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 pó. Ela foi falar com a Gwyneth Paltrow. Elas querem fazer uma collab entre a PUSH e a GURP, que é a marca da Gwyneth. Eu gostava da Gwyneth Paltrow, mas... Ela que é tão chata. Eu acho que eu vou incluir ela na minha lista de sem sal, viu? O primeiro. Ai, gente, eu ainda fico revoltado que ela ganhou o Oscar ao invés da Fernanda Montenegro. Outra coisa. Ah, essas conversas de wellness, pipipi, pó, 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 pó. Ai, meu Deus. Ó, a única coisa que eu gostei é da sala que elas estão conversando. É uma sala muito bonita. E aí, elas têm um objetivo em mente lá, que elas não querem criar rivalidade, pipipi, pó, 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 pó. Aí, ela fala que o segundo casamento é bom. Ela conversa de família, de juntar famílias, né? A Gwyneth Paltrow casou com o Chris Martin, que era o homem lá do Coldplay, né? Aí, tiveram uma filha, a Apple. Nossa. A Gwyneth Paltrow, eu acho que ela, assim, é vibes, mas ela é sensual e forçada. Agora, a bicha tá bonita, né? Parece que ela não envelheceu. Então, isso até me deixa, assim, mais confiante nas coisas que ela fala. Mas, ainda assim, eu tô com o ranço dela. Eu não gosto dessas pessoas que são calmas demais, pipipi, pó, 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 pó. Eu acho que elas estão tentando mascarar demais as sombras. E a gente é feito de luz e sombra. Às vezes, eu tô aqui, ó, xingando, xingando, xingando. Às vezes, eu fico morrendo de amores. Tudo é um equilíbrio. Entendeu? Não adianta você forçar demais pender pra um lado e ficar sem nada no outro. Porque isso fica forçado. Por quê? Você tá forçando uma coisa que é distante do equilíbrio. Quando você deixa as coisas em equilíbrio, você não força. Você age com autenticidade. Me aplaudindo. Olha como eu tô com a autoestima boa hoje. Às vezes, eu posso terminar quebrando essa cadeira. Porque, gente, se tem uma coisa que me irrita são pequenos barulhos. Mas, enfim, se você ouvir esse barulho nojento em algum momento do vídeo, sabe que é dessa nojenta dessa cadeira. Alguma marca quiser me patrocinar com a cadeira que não range, por favor. Depois vai pra casa da nossa mãe, Mama Cris. Outra coisa forçada é essa geladeira da Mama Cris com os potinhos de hagendás. Por que a gente vai querer fazer a nossa casa ficar parecendo loja? Você não acha que o capitalismo tá indo longe demais, não? Entendo, assim, que é legal se sentir bem, expor, mas colocar potinho de hagendás mete um botão aí, Mama Cris. Aí a Kika tá lá, por quê? Ela vai falar que tava com o Maison e a Norte no carro, ela tava dirigindo, e aí o Maison e a Norte tava conversando, ela ficou de butuca na conversa deles, e falou assim, ô tia, o Maison, me deixa lá no estúdio do Travis, aí ela, claro, Maison, eu te deixo lá. Aí ele tava conversando com a Norte, falando que é legal ter um padrasto, que lá no estúdio do Travis tem muita bicicleta, é muito divertido e tal, e deu uma pontada de esperança na Kika, sabe? Porque o primo tava falando com a Norte, o Maison, né? Tava falando com a Norte, assim, em Norte, vai dar tudo bem. E isso saiu espontaneamente. Então, acho que assim, pra uma mãe que se divorciou de um casamento, que tem os quatro filhos com o mesmo homem, claro que dá um medo diferente, né? É um medo, assim, de um relacionamento mais maduro, de uma pessoa mais madura. Eu imagino, assim, que, por exemplo, a Courtney e o Travis, eles começaram a namorar um ano e quatro meses atrás aqui do reality. Agora já tá encaminhando pra dois anos. E assim, foi tudo muito rápido, né? Eles noivaram, eles casaram, eles entendem que um é o amor da vida do outro, eles querem ter um neném, cada um já tem três filhos, eles vão ter que juntar isso tudo e mesmo assim, não moram juntos. Então, acho que o relacionamento maduro, ele corre num tempo diferente do que quando você é mais novo por causa dos filhos, das experiências, etc, de tudo que você já viveu na vida. Mas também, eu acho muito engraçado que você tem que levar muito mais coisa em consideração. Ao mesmo tempo que ele é mais rápido, eu acho que as decisões ali já estão tomadas, né? Você consegue entender melhor a outra pessoa. nossa, eu tô muito profundo, meu Deus. Mais uma vez, a Kika fala que assim, o cristal sem glúten, a Kourtney, é um referencial pra ela, porque ela sempre tá passando pelas coisas primeiro, e depois a Kika só recebe mastigado pra falar assim, então é assim que eu posso aplicar na minha vida. E aí, a Kika tá soltando umas indiretas, assim, bem diretas, umas migalhas, né? Não é indireta, não. Soltando umas migalhas, assim, falando, ai, e se eu ficasse com o Pit? E se eu fosse apresentar o Pit pra minha família? Ai, eu só caso mais uma vez. Ai, que o Pit é... A gente já entendeu, Kika. Não precisa forçar, tá? Não aguento, gente, que faz com o doce. Ai, e será que o... Sossega. Vive as coisas de cada vez. Não emociona demais, não. Aliás, é isso, né? A Kika é emocionada. Eu acho que ela tá muito abobada com o Pit Davidson. Nossa, eu poderia fazer três horas de vídeo só falando desse relacionamento. Então, vamos continuar aqui no reality. Aí, no confessionário, o Pit Davidson liga pra Kika. Gente, ela tá muito abobada. Olha o sorrisinho dela. Meu Deus do céu. E a Mama Cris, no alto de sua experiência, dá um conselho. Ele fala assim, olha o que que aconteceu, que aconteceu. O importante é que a gente é ensinado, né? Pelos contos infantis e historinhas afim que o padrasto, a madrasta, é sempre essa figura maligna e etc. E a gente não pode interferir no julgamento dos nossos filhos. Logo, a gente, por mais que assim, o pai não seja boa coisa, lê-se Cane do Oeste, não pode ficar falando mal dele, entendeu? Não interfira. Sempre a gente lá batendo palma. E aí a Kika falou assim, sim mãe, eu faço muito isso, sabe? Tipo, por exemplo, quando eu quero assim, gritar, eu falo, olha, esse é o pai. Entendeu? A Kika é uma mulher madura. Em termos assim, de limpar a barra do Cane, a gata entrega. Depois, vamos para a Mama Cris de novo, né? Tudo é sobre essa Masterclass dela. Eu achei estranho que assim, a Kika deu de presente para a Mama Cris uma estatueta do Amy. Essa estatueta do Amy a Mama Cris nunca ganhou. É só uma estatueta de outro alguém. E a lição que a Mama Cris solta é fake it until you make it. Finja até que seja verdade. É um bom conselho, né? A Rihanna já fala isso, né? Ah, o que você faz nos dias que você não se sente tão confiante? Aí a Rihanna, I pretend. e pá, pá, pá. Tem muito tiktok disso aí. E aí, eles começam a falar de frases assim, bordões de Mama Cris para ela empregar. O Scott está lá dando conselho de Masterclass. Gente, qual que é o emprego do Scott? O que que o Scott fez de bem sucedido na vida? Assim, o que que ele construiu? Sem tirar a parte do aparecer em reality e ser um homem lixo. Por 10 anos na vida da Courtney, o que que o Scott sabe assim, de sucesso? Eu acho bem engraçado porque Mama Cris é uma pessoa que começou a carreira dela, a ocupação que ela tem hoje em dia, aos 40 anos de idade. Gente, essa mulher, olha, ela sabe das coisas, viu? E ela está se sentindo muito honrada porque a Masterclass, que é essa empresa que chama um monte de gente famosa para dar aula, chamou ela para contar da trajetória dela e das estratégias. Eu amei que a Chloe ainda soltou um detalhe assim, mais íntimo da família. Que a Mama Cris sempre confunde ela de Kylie, que chama ela de Kylie. Amei. Eu amo esses detalhes assim, jogados no ar. Aí também foi um momento da Mama Cris dar uns conselhos dela ali, sabe? Se vender organicamente. Um dos conselhos que eu achei muito bom foi, nunca queime pontes, nunca destrua pontes, porque se você foi, você provavelmente vai ter que voltar. ou seja, sempre mantenha boas relações com as pessoas. Nossa, eu faço isso muito bem. Não falo mal de ninguém aqui no canal, só falo coisas boas. Amém. Nossa, como eu sigo esse conselho? Depois, foi a Kika, a Cristal Sem Glúten, Courtney, e a Chloe fazer um pilatinho. E aí, a Kika fala que ela vai aparecer na capa da Spouts Illustrated, que é uma revista que a Kika falou que é a mais sexy e que ela está se sentindo muito honrada por ser chamada aos 40 anos de idade. Não somente. Ela acredita que seja a primeira garota armena a estar na capa dessa revista. E detalhe, né, gente? Vogue, ela foi capa. Spouts Illustrated, agora, vai ser capa. Ensaio da Balenciaga, a autoestima da Kika está lá em cima e não está errada, né? Ela falou que tem que malhar muito para parecer bonita nesse negócio. E aí, eles vão fazer o ensaio na DR, Dominican Republic, a República Dominicana. E o que é mais engraçado é que uma das fotos que a Kika lá posou, o look é um óculos da Margiela, uma roupa toda metalizada e sabe quem usou uma muito parecida? A Shanae Jones, que é a mulher que o Kanye está pegando. E a Kika foi lá, postou antes do cronograma dela, que era para sair as fotos junto com esse episódio aqui. Falando assim, ai, fotos que eu tirei em janeiro. E postou lá a mesma pose que a mulher do Kanye copiou. A gente sabe que essa mulher do Kanye adora ser a sósia da Kika. E o Kanye, fissurado ou obcecado pela Kika, lógico que ele ia arranjar um clone dela. eu estou para falar disso aqui, acho que eu vou fazer esse vídeo logo, porque eu preciso falar da Shanae Jones, da Julia Fox. Acho que para a Julia Fox eu nem vou misturar, não. Acho que eu vou fazer um vídeo só para ela, porque alguém precisa para essa mulher. Eu não aguento mais olhar para a cara da Julia Fox e eu sigo ela no Instagram. Toda vez que ela aparece no meu feed, um ponto de felicidade sai do meu corpo. Aí ela dá um lacre, né, que ela faz uma posição lá de Pilates muito chique, que ela fica suspensa no ar e joga o cabelão, blá, blá, blá. E aí, no episódio anterior, a Kika está assim, não sei quem eu sou, para onde vou, o que quero ser. Nem sei, ela já está completamente decidida. Passou rápido, né, a crise de identidade dela. Aí ela fala assim, eu com certeza tirei um tempo para saber quem sou eu e o que quero. E esse aqui é pit denso. Mas enfim, voltou algo, um elemento na história Kardashian histórico. O momento na história Kardashian histórico. Nossa, o vocabulário, elas apareciam. Ô, gente, elas apareceram balançando e comendo salada. São momentos assim, sabe, que me deixam feliz. E aí, a Chloe solta assim, ah, Kourtney está noiva, Kika namorando, eu e o Trista estamos amando muito bem, que as irmãs se sentam para falar de relacionamento, né? Ai, gente, a ilusão, né? Em compensação, né? A Chloe, gente, a mulher está, nossa senhora, ou a Chloe, quando ela quer, ela sabe se valorizar. Eu amo, amo a Chloe platinada. Ô, mulher bonita. Gente, a Chloe, se ela me chamasse, falou assim, Brandon, what about we just settle our friendship? Do meu lado, eu estou bem pronto. E eu acho que, assim, a Chloe precisa de alguém perto dela para falar assim, mulher, você é um cristal canceriano, lapidado em forma de lágrima. Você é tão positiva para o mundo quando está chegando sua mãe, que isso é feio, mas ela falou que foi um lapso, tá? Porque ela falou que lida com a mamacris muito bem, lá no podcast que ela fez. Eu escutei. O podcast é muito bom. Se você quiser que eu faça um resumão, que tem uma sofoca ali, que ela fala do tista, piripi, pó 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 pó, pode pedir que eu faça, tá bom? Inclusive, deixa o like aí, se inscreve, essas coisas de praxe, né? Que tem que manter aqui o canal crescendo, etc e tal. Manda para uns colegas falar, ai, adoro esse menino, ele faz uns vídeos de tretas gringas, algumas vezes, tretas brazucas também e tuto pau. E aí, a gente vai crescendo, né? Quanto mais eu cresço, mais próximo eu posso ficar das Kardashians, entendeu? É tudo aqui, ó, tudo mais calonado. E aí, a conversa que fica, é a Chloe, né? Falando assim, e aí, Kika, o que que está rolando na sua vida amorosa? E aí, a Kika, toda boba, abobada, mulherão desse, abobada, quase de pitidez. Ai, gente, eu fico tentando repetir isso para ver se é verdade mesmo, sabe? E pior que é um risinho, assim, com a reação honesta da Kika. O pior de tudo é isso, gente. Pete Davidson, pelo amor de Deus. E aí, a Kika fala que finalmente vai contar como aconteceu com o Pete Davidson. Eu vou resumir aqui de cabeça, porque eu sei que a Kika deu beijo no Pete Davidson, né? Lá no SNL. Ela sentiu, assim, uma energia diferente, ela já tinha ouvido falar da energia de grande pau do Pete Davidson, né? O berinjelão do Pete. Ela falou que ficou curiosa, mas tem uma coisa. O Pete Davidson foi o primeiro homem que ela beijou em muitos anos. Então, por isso que eu acho que a Kika tá abobada, sabe? Depois de muito tempo é que ela, puf, nossa, beijou uma boca diferente que não é a do Kanye. Então, é assim que é beijar? E aí, ela bobou, encantou pelo Pete Davidson e ficou nisso mesmo. Aí diz ela que ele foi o único que não foi na festa dela de comemoração do SNL. Aí depois, passou um tempo, assim, ela pediu o número dele e a ideia e eles começaram a marcar. Depois ela falou que a Megan Fox, quando viu os boatos, falou assim, Kika, você e o Pete Davidson, você acredita que ele me pediu o seu número uns tempos atrás? E eu falei assim, nossa, é mais fácil eu e o Machirigan Kelly ser comigo do pull jacaré do que você ter o telefone ou alguma chance com a Kika D'Archa. Parece que o jogo virou, né? Até que, Megan Fox, você deu trela para o Machirigan Kelly. Você não tem moral para falar nada. E outra, eu tenho, eu como um grande pensador contemporâneo, tenho uma teoria de que, será que os homens feios vão dominar o mundo das gostosas? Vem aí, se inscreva, porque esse vídeo vem aí, vai ser eita atrás de eita, lacre atrás de lacre. E aí, a Kika fala assim, ai, que, nossa, o Pete Davis é a melhor pessoa que eu conheci no mundo. Kika, você saiu da caverna? Você não assiste Breno Moreiro? Eu fiz um vídeo falando, Kika, você corre perigo, mulher, abre o teu olho, mas não, vamos ignorar o Breno. E assim, você vai se afundar em problemas. Aí, ela fala assim, ele sempre quer o melhor para as pessoas, fazer chantagem emocional, tortura psicológica, ele aguenta lidar com qualquer coisa, gente, não. Assiste o vídeo que eu fiz aqui, que ele repetiu as mesmas coisas que ele fez com a Is, com a Ariana Grande. Ele terminou sem dar satisfação. Esse homem é problemático. Tudo bem, né, entendo assim, às vezes ele com a Kika gera uma combinação diferente. Claro que o que aconteceu com outra não precisa acontecer com ela, mas quando o homem está repetindo as mesmas coisas que ele fez com as outras, galera, galera, vamos abrir o olho. Aí, mais uma vez, né, a Kika está tentando se desvencilhar do Kanye a todo custo dizendo, nunca soube que dava para ser tão feliz. Nessa parte, eu entendo. A Kika está tentando forçar aqui o que ela tem que compite é um relacionamento saudável. Entendo, né, vocês estão começando a namorar e tal, e todas as maravilhas. Mas Kika, abre o seu olho. Mulher, não se joga do jeito que você está querendo jogar. Outra coisa que ela resolveu jogar um shade para o Kanye é falar que ela pode sair do jeito que ela está mesmo, de moletom, sem maquiagem, que o Pete Davidson não liga. Enquanto com o Kanye, ela tinha que estar sempre perfeita, sempre entregando looks, sempre, sabe, tipo assim, além, 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 cobrança, cobrança, cobrança. Ela contou uma história para tentar humanizar o Pete que ele gosta muito de skincare. Onde? Aquela cara dele, onde que ele gosta de skincare? Mas enfim, dizia ela que estava com uma espinha e falou assim, ai, preciso passar um remédio, preciso passar um remédio. Aí ela dormiu, porque ela estava muito cansada, era oito e meia da noite, quando ela acordou, o Pete Davidson passou o remédio no nariz dela. Ai, que fofo. Calma, calma. Aí a Kika, ai, não sabia que dava para ser tão feliz assistindo série e indo malhar. Gente, vocês acreditam que o Pete Davidson adora malhar? E outra, mais um shade, ela falou assim, nossa, o melhor sexo é aos 40 anos. Minha avó sempre falava isso e olha, não mentiu. Aí a Chloe, ai, eu estou doida para fazer 40 anos. o Chloe. Eu tenho certeza que você vai arranjar um nome bom, sério mesmo. Aí, depois, lembra da collab da Push com a Gup? Então, Kourtney está lá para fazer uma triagem assim, que cheiros ela gosta e ela não gosta. E aí, ela finalmente revela o nome. Smells like my push. Ela quer uma vela que cheira igual a xereca vela. Ela esperou o oitavo episódio para falar uma coisa de trabalho e quer falar para a gente que ela trabalha? Kourtney. Eu não nasci ontem. Na época do outro reality, ela até assim, deu uma de Meghan Markle e Príncipe Harry e falou assim, olha, quero descer um degrau aqui na família, entendeu? Não quero ficar falando muito da minha vida pessoal. Tudo bem que só a vida pessoal não estava lá aquelas coisas, né? Era só sofrimento, parecia o balanço geral da sem glúten. Esse reality aqui, gente, ela só falou do macho dela a vida deles, folículo, óvulo, se lambendo o tempo inteiro e agora ela quer mostrar que assim, ela trabalha no oitavo episódio. Kourtney. Kourtney. Menos, né, gata? E aí ela dá um lacre, né? Fala, olha, a imprensa quer rivalizar eu e a Gwyneth porque a gente está no mesmo ramo e tal, mas a gente quer se apoiar. É sobre mulheres apoiando mulheres. Tá bom. Uma coisa que eu tenho que reforçar aqui é que a Kourtney, nossa, eu nunca vi ela com um glam tão bom igual esse. Eu amo esse cabelo molhado, esse delineado branco aqui, ó, na parte interna do olho. Eu achei essa jaquetinha maravilhosa que é meio uma renda assim, vermelha. Nossa, tá demais. Depois aparece Khloe Kardashian, belíssima de moletom. E aí a Mama Cris liga pra ela e aí que a gente vê que elas estão no mesmo lote mesmo, ó, porque da janela dá pra ver a casa da Mama Cris. E aí ela vai lá preparar um banho pra nossa mami que a Mama Cris tá precisando de uma ajuda. Tá precisando que ela tá nervosa pra dar essa masterclass. E aí do nada a Mama Cris aparece belíssima de diamante uma tacinha de martini. A Mama Cris quer mostrar que ela é a chefona sim, dona de tudo sim e tá errada. Não. Continue mostrando Mama Cris. Depois Mama Cris já vai pro estúdio pra gravar a masterclass dela e pede a Khloe pra acompanhar. Achei muito fofo. Eu sinto assim que signos de água na família eles são sempre os que estão apoiando os familiares. Mama Cris é de escorpião. A Khloe canceriana né? Nosso cristal canceriano. Mais uma vez belíssima caralho. Ela apareceu com o tênis do Kanye do Oeste. Agora ela tá aparecendo com a jaquetinha do Kanye do Oeste. É sobre apoiar o cunhado né? Ai acho fofo. E assim um rabão um cabelão cacheado nossa gente a Khloe serviu beleza nesse episódio viu? Não gostei muito da Mama Cris pra dar esse curso não. Essa golinha branca eu gostei da renda. Não acho que devia ter essa golinha branca e esse punho imitando camisa não. E aí a Khloe apareceu eu achei muito chique nossa o fundo da masterclass da Mama Cris dá um bafo. Aí a Khloe vai dar conselho aí a Mama Cris falou assim ela é muito sábia a mais sábia das sábias Khloe você é a minha preferida hoje Ela conseguiu meus amores a aprovação materna não é qualquer aprovação materna é a aprovação da Mama Cris Nossa e a Khloe foi deu o lacre dela na aula apareceu quando não estava programado e gente foi tudo depois aparece a Kika inaugurando o jatinho dela a mulher está um luxo e o jatinho dela é todo personalizado os revestimentos em tecido são em cachemir é muito dinheiro todas as madeiras são madeiras claras tudo em tom neutro para combinar com a Kika e aí ela estava com o chinelinho do Kanye e falou assim acho que eu vou fazer o chinelo da Skims ou seja Kanye amassou jogou fora é realmente uma nova fase para a Kika achar e aí eu fiquei assim embasbacado porque é muito luxo e ela está levando esse povo todo para a República Dominicana porque ela vai fazer o ensaio da Sports Illustrated aí o Pete Davidson liga para a Kika mais uma vez ela fica com cara de abobada vou até tirar o print aqui e ela fala esse ano é meu esse ano é meu porque estou saindo em várias capas de revista já conquistei muita coisa na vida estou namorando é um pirocudo é o que ela merece assim como homem não mas está sendo bem tratada né e aí depois o assistente vira e fala assim temos uma surpresa especial do Pete para você para o avião aí a Kika fica ah meu Deus ah meu Deus isso é muito legal gente ela não mostrou o que é meus amores como assim e assim terminou o episódio Kika nos ares aí no próximo episódio né que sempre tem a prévia ela vai para a República Dominicana tirar foto da capa tirar foto da Skims aí depois o menino que imita a Kourtney aparece no reality ou seja me dá um pouco de esperança não vou mentir e galera ah esse episódio eu já estou pronto para surtar eu acho que eu vou passar bem a semana inteira para chegar na quinta-feira já estou até sem ar eu estou eufórico a Khloe fala tem uma casa nova mudei eu Khloe e Trista óbvio óbvio não Khloe e aí a fofoqueira da Kika conta a fofoca da Mara Lee eu vou surtar no próximo episódio viu nove é meu número da sorte e é o número do episódio que eu vou estar ensandecido então deixa aí o seu comentário pode xoxar bastante o Pete Davidson e se inscreva e não perca a próxima análise porque as coisas vão melhorar eu vou ficando por aqui porque eu preciso economizar o meu humor porque meus amores muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 sausa pul tchau 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 tchau